Conheço o Ribeirão Preto desde criança. Aqui me formei e aqui trabalho como advogado e promotor de justiça há quase 40 anos. Posso dizer que esta cidade me proporcionou praticamente tudo o que sei e tudo o que sou. Mas conheço em especial o seu povo, a sua gente. Aprendi a olhar para a cidade e conhecer as pessoas, suas virtudes, suas carências, sobretudo seus anseios. Acredito até hoje que é preciso continuar olhando desse jeito para a cidade, conhecendo e, sobretudo, cuidando das pessoas.